O Surgimento de um Candidato No dia 3 de fevereiro de 2017, na terceira reunião ordinária do Comitê Central do MPLA, o camarada-presidente José Eduardo dos Santos anunciou a indicação do vice-presidente do partido, camarada João Manuel Gonçalves Lourenço, a cabeça de lista do MPLA nas eleições gerais de 23 de agosto. Na reunião de 2 de dezembro de 2016, no quadro da preparação do partido para participar nessas eleições, o Comitê Central aprovou o nome do candidato João Manuel Gonçalves Lourenço como cabeça de lista e candidato a presidente da República. Com a indicação do candidato do partido, a presidente de Angola, foi dado tiro de largada, tendo o líder do MPLA, camarada-presidente José Eduardo dos Santos, orientado à entrega de todos, na divulgação da imagem do candidato. Ato contínuo. O camarada João Manuel Gonçalves Lourenço é apresentado pela primeira vez como candidato num grandioso comício, na província da Huila, onde estiveram reunidos milhares de militantes, simpatizantes, amigos do MPLA e população geral dos 14 municípios que acompanhem. Caros camaradas, iniciamos hoje aqui, a partir da cidade de Lubango, a caminhada que nos vai levar à vitória. não a mim, ao povo angolano, ao MPLA e aos angolanos. Quem vai alcançar essa vitória não é uma pessoa, é o MPLA em primeiro lugar e é o povo angolano que vai sair a ganhar com a eleição do MPLA. João Manuel Gonçalves Lourenço Nascido a 5 de Março de 1954 na cidade de Lubito, província de Benguela, é casado com a renomada economista Ana Dias Lourenço e pai de seis filhos. De poucas palavras, mas sempre objetivas e certas, o camarada João Manuel Gonçalves Lourenço é um político que desde muito cedo abraçou as causas mais nobres do povo angolano, facto que o inspirou a viver e a estar de acordo com a realidade objetiva de cada momento. A experiência, perspicácia, criatividade, inteligência, humildade, honestidade, seriedade e trajetória militante aliadas ao patriotismo e o amor ao próximo são atributos que fazem dele o candidato certo para levar avante o slogan melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. Estas e outras virtudes fazem deste ilustre filho de Angola o homem ideal para dar continuidade ao legado do fundador da nação, doutor António Agostinho Neto e do arquiteto da paz o engenheiro José Eduardo dos Santos. Como político experiente, o camarada João Manuel Gonçalves Lourenço cativou os angolanos que ocorreram em massa aos comícios por si dirigidos, ávidos de ouvirem a sua mensagem de esperança, de paz e de desenvolvimento. A corrupção é um mal muito grande da nossa sociedade e é nosso dever combatê-la. O povo angolano vamos todos apoiar o nosso cabeça de lista sua excelência camarada João Lourenço A indicação pelo MPLA de um novo candidato veio trazer uma lufada de ar fresco. A sociedade aplaudiu, os jovens e as mulheres apoiaram. De comício em comício, de encontro em encontro, o candidato foi crescendo e convencendo por mérito próprio que é a melhor aposta para levar o barco que se chama Angola ao porto do desenvolvimento e progresso social. Nas suas intervenções, o candidato certo tem enaltecido as ideias principais constantes do programa de governo do MPLA atinentes à melhoria da qualidade da educação e do ensino, saúde, fundamentalmente na humanização dos seus serviços, promoção do emprego, construção de novas centralidades, tudo no sentido de melhorar a qualidade de vida do povo angolano. Ao longo da sua caminhada, o candidato do MPLA demonstrou possuir a grande virtude de saber ouvir e assim tomou conhecimento da real situação social, dos locais que visitou e das principais preocupações do povo na sequência dos encontros realizados com várias associações, entidades religiosas e tradicionais, bem como outros segmentos da sociedade civil nas 18 províncias do país. Em respeito à cultura e tradições do povo angolano, submeteu-se humildemente a rituais das mais diversas regiões da vasta Angola, tendo recebido bênçãos das autoridades tradicionais e religiosas para que governe Angola com sabedoria. Ao longo da afirmação da sua condição de candidato, assumiu uma postura de elevado sentido patriótico e democrático, sempre com respeito à diferença e não sendo as propostas do MPLA para o quinquênio 2017-2022. O camarada João Manuel Gonçalves Norenço fez da campanha uma verdadeira festa da qual mulheres e jovens participaram com grande entusiasmo. Norenço 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 Também as crianças, embora não possam votar, fizeram a sua parte. Norenço 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 A pré-campanha e a campanha eleitoral foram repletas de surpresas, tanto pelas multidões que acorreram aos aeroportos e aos comícios, tal como este, vivido na província Norenço 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 do MPLA que no dia da votação sejam os primeiros a marcar presença nas assembleias do voto para garantir a vitória qualificada. Como presidente da República de Angola o camarada João Manuel Gonçalves Norenço dará início a um novo ciclo e terá entre muitas responsabilidades a missão de reforçar a unidade nacional, preservar a paz e desenvolver Angola. Melhorar o que está bem e corrigir o que está mal eis a aposta cimeira do MPLA e do camarada João Norenço que tem apontado de forma reiterada como pretende alcançar tal desiderato. É neste homem que todos nós vamos votar no dia 23 de Agosto com a certeza de ser o melhor preparado para dignificar os angolanos perante a África e o mundo. O camarada João Manuel Gonçalves Norenço vai continuar o legado do fundador da nação Dr. António Agostinho Neto segundo o qual o mais importante é resolver os problemas do povo e receber o testemunho do arquiteto da paz engenheiro José Eduardo dos Santos dando continuidade ao desenvolvimento de Angola. Eu venho até aqui apenas para reiterar o meu apoio pessoal ao nosso candidato. Eu não tenho dúvidas que o MPLA vai ganhar as eleições. Esta é a breve história do surgimento de um candidato. homem de trato fácil carinhoso simpático e um amigo a quem todos nós depositamos fé de que é a pessoa certa para governar Angola e os angolanos sem distinção de raça opção partidária ou o credo religioso. Música Uauê, vota interlag Uauê, vota jovem O Senhor te chamou O Senhor te chamou Na hora e santa